A eventual extradição para a Suécia de Julian Assange, o fundador do site Wikileaks, vai ser avaliada esta segunda-feira por um juiz londrino. Em liberdade condicional no Reino Unido, Assange enfrenta um pedido de extradição da Suécia, onde duas mulheres o acusam de violência sexual. Os seus apoiantes consideram que uma eventual extradição para a Suécia pode dar origem a uma outra extradição para os Estados Unidos, onde poderá ser acusado de divulgação de documentos secretos. Em janeiro, o fundador do Wikileaks recebeu das mãos de Rodolfo Elmer, um ex-banqueiro, informações confidenciais financeiras de importantes clientes que, alegadamente, enganaram o fisco nos seus países de origem. Elmer foi durante cerca de 20 anos responsável pelas operações do Instituto Financeiro Július Bayer nas Ilhas Caimão. Assange alega que está a ser vítima de uma manobra política por ter divulgado documentos diplomáticos confidenciais norte-americanos.